Mano, eu nem lembrava que tinha em Eraser de um personagem chamado Satoru. Simplesmente eu peguei o link, né, com o pedido do react, eu olhei Satoru e... Jujutsu? Não? O protagonista se chama Satoru? Bora lá, bora lá, bora lá, música do Batsara. Anime triste, com música triste. Eu tenho medo de mergulhar fundo demais em mim mesmo, mas o arrependimento bate na minha porta. Se eu fizesse naquele momento, como seria agora? Eu ainda me lembro, eu podia ter evitado, ela estava com medo, mas eu deixei de lá. O bar me consome de dentro pra fora, mas no dia seguinte, ela não foi pra escola. Dono de um poder que ainda não entendo, analiso o cenário e assim percebo. Até cinco minutos eu volto no tempo, contra a vontade refém de mim mesmo. Eu uso isso a favor do bem, imitando o pior que possa acontecer. Mas eu me sinto assim tão prepotente, eu cheguei em casa e vi minha mãe morrer. Fui acusada, mas não fui eu. Tão desesperada, o que aconteceu? Eu não sou o culpado, então por que eu corro? E esse retrocedo pra 1988. Não pode ser com esse tempo, quando a Caio morrer. Então essa revivência diz que o problema é que nasceu. Sua morte com minha mãe se conecta. Então vou impedir que a morte... Machucar e concluir. Como assim você caiu? Não acreditei no que meus olhos viam. Mas sei que você mentiu. Sobre o repórter só é uma tia. Eu não consegui dizer nada, mas agora eu te vou. Eu não tinha notado antes que a animação tinha tanto detalhe, velho. Eu não tenho vontade de todo sofrimento. Quero ser seu amigo, sei que sou falso. Mas eu decidi não mentir pra você no fim. Meu aniversário é dia 2 de março. Eu posso te sequestrar pra mim. Então eu não vou me arrepender. Do que eu vou fazer. Pois quem já perdi, eu posso salvar. Eu não vou impedir meus erros, não importa o que custar. Eu vi tantas bolas pra ser bom, tô friado. Mas agora eu me sinto livre. Se você tá tudo deixando de lado. Eu vou te livrar desse passado triste. Mas ainda pode ser. Repita. Na moralzinha, aquele grito que eu dei no início da live. Tá me fazendo sentir um leve incômodo na garganta, velho. A cada momento. Mesmo que fosse simples eu entendo. Antigamente ninguém há que ver. Mas agora, amigos, eu tenho. Sim, o HD tinha lotado. O HD tinha lotado. Salvar sua filha, o que vai fazer? Pois eu não a quero mal, eu só quero deixá-la salvo de você. Achei que tivesse mudando o passado, mas agora vejo o que estou repetindo. Não posso me arrepender de cada rato, então eu farei tudo o que for possível. Você morrerá no seu aniversário, mesmo não sabendo quem é o assassino. Parei tudo o que eu achar necessário, até meia-noite é o que eu preciso. Ah, muitas pesadas mudaram a ser. Esse anime é pesado, Vinícius. Você não vai ter. Eu nunca assisti. Mas pelas músicas... Mudaram o futuro. Da-a-da-da-da-da-da-do-hora da música. Não dá para ter noção. Ele só tem 12 mesmo? Eu não sabia que era tão curto assim não, pô. Não tinha essa noção, mas tipo, eu sei o resumão da história, tá ligado? Através das músicas que eu ouvi. Mas 90% da comunidade odeia o final. Eu consigo imaginar o motivo pelo qual o pessoal odeia o final baseado-se... Ou baseando-se nesse final da própria música. Pelas últimas versas da música eu consigo ter uma noção de como foi o final do anime. Eu consigo entender porque o pessoal ficou puto, se eu tiver certo. Mas... eu não ficaria. Eu gosto do final de Resident, não sei o que mais tinha a ser feito. Ai, não tem como... não me contam, tá, gente? Não me contam. Deixa eu... Deixa eu ler sobre isso sozinho. Já que eu não pretendo ver o anime, não fala o final em live porque pode ter alguém aí que pode se interessar em assistir, né? E aí, deixa que eu leio depois. É tipo, é racional o final, mas não é o que eu queria? Ai, Moria! Não tem como te defender, né? Mas também não posso falar porra nenhuma porque eu odeio o final de High Might and Mother. Eu odeio o final de High Might and Mother. É tipo, uma das minhas séries favoritas. E também é o final racional, mas não é o final que eu queria. Eu vou ser hipócrita e falar que, tipo, você tem que superar suas expectativas. Ah, mas povo, você que tá vendo esse vídeo no YouTube, obrigado pela companhia, tá? Até o próximo react e eu fui. Tchau, tchau.